Tenho andado cansada, irritada, sem tempo e muito estressada. Você já disse ou escutou alguém falar alguma dessas frases? Pois é, com o ritmo acelerado do nosso dia a dia, fica fácil dizer alguma delas. Mas é preciso tomar cuidado, pois essas atitudes nem sempre fazem bem a saúde física e mental. Tanto o corpo quanto a mente precisam de tempo para relaxar e descansar. O Tiago é um exemplo de que a rotina muito cheia pode ser preocupante. Há pouco tempo foi diagnosticado com estafa mental. Ele conta que já estava acostumado com uma gastrite, dor de cabeça e insônia. E não imaginava que esses sintomas poderiam ser reflexo do cansaço excessivo do corpo e da mente. Eu passei mal de um jeito que eu nunca tinha passado até então. E aí eu fui para o hospital, tive que conversar com um médico que me fez uma série de perguntas. E mostrou que os sintomas de estafa que eu já tinha apresentado, eles têm uma relação entre si. E isso me assustou, porque até então eu não era acostumado a ficar doente, eu não sou acostumado a tomar remédio. Eu sou bem relaxado com a minha saúde. De repente eu tomei um susto e eu vi que eu tinha que me cuidar assim para ontem. Eu já tinha que correr atrás de muita coisa a respeito da minha saúde, que eu já estava, estou um pouco debilitado. Este psicólogo explica que o trabalho em excesso é um dos motivos do estresse e um grave problema para a saúde. É importante a gente poder identificar como a gente está se sentindo, se perceber, né? E ver se isso, de repente, está se tornando uma coisa mais pesada para a gente, se isso está tendo um peso maior, se o dia a dia está ficando mais complicado, se a gente se sente mais cansado, né? O estresse ali pode gerar um pouco de perda de memória, irritabilidade. Então é sempre bom a gente estar atento a esses sintomas, né? Para ver até a intensidade que isso nos afeta, para a gente poder buscar uma ajuda também. Segundo os especialistas, a correria do dia a dia sempre precisa ser levada em consideração. Diante do estresse do ambiente do trabalho ou de outras responsabilidades diárias, é possível desencadear outras doenças ainda mais sérias. O estresse, ele acaba sendo muito impactante na vida das pessoas, né? Então, dependendo da intensidade, ele pode causar uma depressão, ele pode causar um transtorno de ansiedade, um transtorno do pânico, né? Depende da intensidade que essa pessoa esteja sentindo. Então, é sempre importante buscar essa ajuda. O Tiago já refletiu sobre os seus hábitos e conta que, depois desse susto, pretende mudar o seu estilo de vida. A gente está muito bem, achando que está levando a nossa vida muito bem, mas não está. Então, diante disso tudo, dessa situação, tanto eu quero prestar atenção um pouco mais no meu corpo, que às vezes a gente vê que o sintoma está ali, mas não ouve, não busca entender o que está acontecendo, acho que é bobagem. A gente tem que prestar mais atenção em nós mesmos, tanto com a nossa saúde física quanto mental. Estou num momento um pouco atribulado, mas eu preciso me organizar para poder viver melhor, que se não do jeito que as coisas estão indo, eu também não vou conseguir atingir os objetivos que eu quero atingir estando tão corrido assim, né?